Opa, boba! Como é que vocês estão, seu irmão peluda? Vocês já viram um canal chamado Pagodecast? Entrevista gostosa, né? É esse. Pra quem não conhece, é um canal de podcast que vão várias mulheres do bem, digamos assim. Proporcionadoras de prazer, atriz pornilda, acompanhantes de luxo, vocês estão ligados. E agora nós vamos ver alguns cortes desse canal, algumas histórias engraçadas dessas mulheres. Quem quiser assistir a conversa toda, é só pesquisar aí Pagodecast e ser feliz. Ah, eu nem preciso avisar que esse vídeo aqui é contraindicado para menores, né? Então, pelo amor de Deus, menino, sai daqui! Vambora, bichanito! Uma coisa que eu já reparei é que cara de carro, assim, de mais de uma milha, dificilmente tem carro de tempo grande. É real isso, então? Carro grande, papo pequeno? É, é, é. Olha o Celtinha aí, chachá, estourou, hein, moleque? Eu vou comprar um jeque, não vou nem dar de carro. Vamos mostrar quem é o roludo. Cara, pior que teve uma vez que eu saí com um cara que ele tinha uma Lamborghini. Porra? Ai... Eu não tinha pau. Era tipo Neiva, tá ligado? O que é Neiva? É só assim, nerdinha. É, é, é aquele meme. Neiva do céu! Aí, ó. Soltinho, sinarzinho! Mas era que tamanho? Cara, sem brincadeira, isso aqui, mano. Ô, louco! Nossa, isso tudo? Tudo isso? Cara, é um cavalo. É por isso que nem carro eu tenho, ando de apés. Eu tava até pensando em comprar um carro massa, mas depois dessa aqui eu não vou comprar mais, não. Se tu comprar, só vai provar o que ela falou, é verdade. Você quer que eu desenrole aqui pra você ver, bichanito? Ah, ele. Quero ver esses oito centímetros, não? Rapaz, a verdade é que tendo língua e dedo, mulher nenhuma mete medo. Experiência própria, né, Madriga? Pergunta lá pra minha namorada que ela lhe responde. Vixe, pegou. Uma dúvida muito rápida. Qual foi o mais velho que você pegou? Você sabia a idade de um velhão? Eu quero muito saber. E subiu? Não, 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 não. Gente, no velho eu tinha cento e dois. Que cara, pira, capé, de sessenta. São os europeus. Eles malham, dente pequenininho. Mas subia. Muito, pô. Pelo lindo, rosa. Quer dizer que tem que ser rosa pra ser bonita? E aí você, porra. Fiquei até triste agora pro meu negão. Essa daí é Maria Pernacoba. Pô, cento e dois, pô. Agora você vê, tem uns caras com menos de trinta aí já com a taca molona. Uma sacola vazia. Não me expõe assim não, velho. É, e agora é que eu não paro de malhar mais nunca. Chegar no cento e dois com um cara de sessenta, cento e dois. No cento e quantos? Cento e dois. Lá ele. Puxa. Vendo pra barra lá na minha casa. Aí eu tava passando assim, tinha uma blitz, não estava mapeado no ex. Aí eu passei, eles me pararam, né? Eu tava com um shortinho assim, pequenininho. Aí eles, carteira de motorista e documento do carro. Aí eu dei o documento do carro, tava certinho. E carteira de motorista? Então, moço, não tenho carteira de motorista. E agora? Você falou assim? Aí ele foi e falou assim, então, o que você quer fazer? Eu falei, mas o senhor quer autoridade. Falando desse jeito, o cara dá a carteira dele pra você, minha filha. Perigo policial fala, não, aqui o errado sou eu de ter lhe incomodado. Pode ir embora. Ô, coisa linda, vá. Se eu for sugerir, o cara, tá presa. É borra. Suborno. Caralho. Aí eu, ah, senhor autoridade, senhor autoridade. Falei junto com ela. Aí ele... Só que você achou que ele ia pedir grana, né? Não, achei que ele ia levar meu carro preso. Ah, tá. Você achou que ele... Porque ele tava meio bravo assim, sabe? É. Aí eu saí com o shortinho assim, aí ele... O que você faz? Eu falei, ai, moço, eu sou... Oi? Na cara de pau assim. É sério. Então, vamos conversar aqui. Eu vou lá na sua casa, agora, eu falei, ih, moço, agora você vai com a farda lá ou vai achar que eu fiz alguma coisa errada? O cara já queria ir na hora, largar a live. Aí ele foi depois, entendeu? Ia largar a live. Aí a gente gravou um vídeo, aí eu fui e gravei, olha, tô aqui, acabei de sair da Blitz, fui solta, parecia... Eu tava policial, ele vai vir agora, me comer. E aí depois eu soltei o vídeo em seguida. E ele foi... Não tinha a cara do cara, mas aí eu soltei e tipo, isso deu uma bombada, entendeu? Calma, ele primeiro, ele deixou eu filmar e em segundo, ele foi realmente pra te comer. Não, ele filmou, foi pobre. Claro que ele filmou. Ele foi e ainda filmou. Esse policial é meu ídolo. Ele vai caçar essa mulher pro resto da vida. Todo carro parecido com o dele, ele vai parar. Tomara que seja ela, pelo amor de Deus. Ô, bacharia. E o Totó continua sendo a moeda mais valiosa do mundo, né? Tem bitcoin certo, o que vale mesmo é o tabacone. Que era é conho. Sem vergonha, não tem vergonha de nada. Ah, é? Você sempre foi sem vergonha? Aquela bebe com a nossa teta, Didi. Ah, é. Ela falou. Seu bebê não dá, ela vai ficar pelada. É, meu... Peraí, moça. Ai, 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 moça. Ô, moça. Ai, moça. Tu quer carro? Pode ficar com tudo também. Leve pra casa. Ô, Andresa, corre aqui. Xanito, cala a boca. Gato desgramado. É. Eu até falo pra Jai. Falei, eu ia já e sair junto. Não dá. Nós duas queriam mostrar os peitos. É. Mas moça os peitos pra quem? Tipo assim, tá na rua, um frentista, toma um peito. Direto quando eu pego a BR que a gente vai de carro, viajar, a caminhada, a gente tá dirigindo, vê o caminhada. Os caminhoneiros ficam loucos. Você quer assistir. Gente na BR, menina. Eu adoro provocar. O cara lá com o treminho, pesado, tem esse concentrado. Então... Cara, eu adoro assim, tipo, seduzir, sabe, provocar. Eu adoro, sem passar por um cara, às vezes dá uma facadinha na mão, sem passar por um cara. Que maldade. Dá uma fofada na roupa dele? Que maldade. Mas o que acontece, tipo, no mercado? Tá lá, se é frio. Passa e pega na roupa do cara? Sim, só vejo um cara assim, que o cara é fácil. E o que? Peraí, não querendo ser um chato assim, querendo falar as coisas, mas tipo assim, isso aí não é sedução não. Não me disser crime. Atentada ao pudor, você tá ligada, né? Ninguém liga não, pode fazer à vontade, minha filha. Imagina se fosse o contrário, o cara chega passando a mão no negócio dela. Dá um tapa na cabeça da perereca. Imagina o B.O. que ia dar, você me respeite, não sei o que, eu vou chamar a polícia. Homem não tá acostumado com assédio. É diferente da mulher. Hoje em dia as mulheres tão bem mais. Porque é crime, né? O cara trava. Trava. Imagina, Didi, não é questão de costume, é porque, porra. Com a camiseta que não serve, passa ela e dá uma mãozada na ovada, Didi. Carada, eu vou assustar. Eu vou falar assim, é um cara. Primeiro eu vou falar, esse cara tá me zoando. Não é um cara. Sério que eu pego e ainda olho e faço assim. Ah, você não faz. Ah, que filha da mão. Gente, eu adoro fazer isso, sério. Tem que acabar com o cara. Onde é que essa moça mora pra eu passar lá na frente da casa dela? Aí, ó, tá vendo? Os psicopeta ficam loucos. Sinceramente, eu não acho isso excitante, não. A mulher do nada passar a mão na mão. Pode ser gostosa como for, porra. O cara vai se assustar. Caralho, esse aqui não. O que é isso aí, João Kleber? Tá de negócio de pegadinha comigo, né, João Kleber? Cadê as câmeras? Cadê as câmeras agora, seu vossanto? Muito cuidado, viu, moça? Que você fazendo isso, você dá liberdade pra outras pessoas fazerem com você também. Ainda mais falando assim na internet. Quem lhe conhecer no meio da rua vai chegar logo e passar na mata. Não faz assim? Então toma também. Barril, tem que... Pensa aí, porra. Não, minha filha. Venha fazer feira no mercado aqui perto de casa no dia que eu te ver. Vou adorar. Olha, tá vindo aí. Você só é traidor, viu? Vai? É fisiológico. De acordo com estudos... É um... De acordo com estudos, a média é de três minutos. Não, mas calma aí. Tem uns caras com muito tempo aí, porque a média é um e meio. Eu tô baixando essa média aí. Se a média é três e o meu é dois, eu tô jogando pra baixo. Se tem esse homem de ferro, esse super-homem de três minutos aí, eu vou fazer isso. É um Robocop. Tem muito cara, tem programa que a gente percebe isso. Começa a mudar muito de posição, começa a olhar pra cima. Finge que deu cãibra. Ai, minha perna. Ai, minha perna. Não, aguentar três minutos só pode ser um extraterrestre. O meu Transformer. Android 18 do caralho. Eu peguei... O meu sonho era ficar com um homem bem negro assim, sabe? Mais negro assim da África mesmo. Entendi, você queria um fotógrafo, né? Que você guarda um tripé. Peguei esse cara. Um africano. Nossa! Se arrependimento matasse, eu só tinha morrido. Por quê? Porque eu não conseguia nem andar no dia seguinte. Se eu soubesse, eu tinha andado de cadeira de rodas. Tipo, se eu soubesse, eu não tinha ficado com ele. O cara centroavante da seleção do Congo. Imagina o tamanho. Coloca no título. Descadeirou a Yara, velho. E aí ele falou assim, vamos nos encontrar hoje. Só que ele falava português, né? Português de lá. Aí eu falei, nem fudei ela. Literalmente. Ela tem a moz prega dela. Ele é de Cabo Verde, será? Moçambique? Ah, pode ser. Angola. Cabo Verde. Cabo Verde. Ah, Cabo Verde. Pensei que era em Cabo Preto. Mas ele era bonito. A roda era bonita. Mas que fique bem longe de mim também. Gigante. Aí eu percebi que... Ih, mas de longe ele te pega, se ele quiser. Você tá doido. É só jogar. Ele joga lá de Cabo Verde e ela acerta. Nem filme, eu não assisto mais. De medo? É. Tramatizou. Aí agora você tá mais no japonês. Não, a gente meia no japonês também não, né? Pô, moça, que é isso aí. Não escolheu para os meus amigos japonês, não. Falou mal do africano, falou mal do japonês. Que preconceito esse. Ela só gosta do felino, que nem eu. É meu meio, pigenido. Tem esse batom velho aí. Quer que eu desenrole aqui pra tu ver? Olá, ele para sempre. E ele tinha quantos anos, assim? 70? É, acho que era. Caralho, você foi? Aham. Entendeu pro velho? Não, não, não. Não tem problema. Claro, tu vai ir pra isso. Ah, ele sobe bem tranquilo. É, foi mesmo. Claro que ela gosta de velho. Pagar bem, não dá trabalho. É só ali no slow motion, ó, pinte, uma garimca, câmera lenta. Me machuca. Mas foi o mais velho que você pegou ou não? Não, acho que eu já peguei um de 90 anos. Que isso? Calma, primeiro vamos pro corte Que ela falou que ela adora. Repete, eu adoro pegar velho. Eu adoro pegar velho. Você gosta de pegar vovô mesmo? 90 anos? Que isso? Você chegou no clímax da entrevista. Mas como é que o velho... Esses velhos, já falei aqui, esses velhos aí, mano, que você tá no ônibus, tem que levantar pro velho. O velho chocando a boca na ruivinha. Calma aí. Chocando a broca. E o... Ele ficou duro? De 90 anos? Vem se eu ia falar, de 90, não. Não ficou duro. Oxe, bota a escora por debaixo. Quase que é brocolura. Meu Deus, penso numa morte boa, seria essa. Melhor forma de morrer é transando, pô. Na ilha família, pega a pessoa pelada na cama. E daí? Já morreu mesmo? No enterro, rapaz. E daí morreu de quê? Morreu transando, ó, má. Porra, aí é meu ídolo, com certeza. Vamos fazer uma estalta dele. Massa demais. E é isso, gente. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like, ative o sininho de notification, me segue nas redes sociais e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.